Porque eis que passou o inverno, a chuva cessou e se foi. Aparecem as flores da terra, o tempo de cantar chega, e a rosa roda ouve em nossa terra. A figueira já deu seus figuinhos, e as vidas em flor exalam seu aroma. Levanta-te, amiga minha, formosa, minha em vento. O 15. Apalhai-lhe as raposas e as raposinhas que fazem mal às vinhas. Porque as nossas vinhas estão em flor. Ele fala de rapazas e raposinhas, e fala também de uma vinha, que é a vinha. Essa vinha aqui, ela é exatamente na região de Israel. Nessa região, o deserto, onde se planta uvas. Para quem não sabe, existem algumas espécies de uvas. Algumas de áreas mais alenosas, algumas de áreas mais frias, e outras de áreas mais quentes. Então, eles estão plantando uvas aqui no Ceará. Entrando nessa região, havia também um trânsito de uvas. A raposa e a raposinha estão se aproximando para tocar no flor. Agora, o interessante é que raposa não come uva. Você já viu raposa comer uva? Quem já viu raposa comer uva? É um tipo de raposa estranho, porque raposa não come uva. Mas a parreira significa a nossa família. E a raposa estava querendo fazer o quê? Eu digo, sendo arredomado de muito calor, a raiz da parreira ficava bem abaixo, e as saposas se avavam, o pé da parreira. Mas não era procura de uva, era procura de água. Isso tem a ver com o meu aerosol, né? Qual é a água que você está bebendo? E o que o diabo vai tentar tirar de você? A água que você bebe. Vai tocar na raiz. O teu termo na raiz vai enfraquecer o seu fruto. Quais são os seus frutos? Seus filhos. Você é, é a de Deus, e os seus frutos são seus filhos, sua família. O diabo vai tocar em quem? No sul, na raiz. O teu termo na raiz, subando a água, não vai deixar você crescer. Você vai morrer. E o grande detalhe do diabo, você tem que falar rapesas e rapazinhas. As rapesas são fáceis de ver. Você consegue ver o raposo, é grande, e você tem medo da raposa, mas se aparecer na raposinha, você fala, é inofensiva. É, né? Ah, você quer só raposinha? Tadinha. Aí você faz o quê? Leva pra casa, coloca dentro de casa, aí ela vai pensando, daqui a pouco ela vai virar uma coisa. As pequenas coisas que parecem que não tem sentido nenhum, é aquela que você deve ter preocupação. Porque você vai levar pra casa, e ela vai crescendo dentro da sua casa. O diabo vai colocar as pequenas coisas pra você achar que não tem sentido nenhum. Você fala assim, ah, isso aí? Não, isso aí é bobeiro. Aí o marido fala assim, ó, cuidado com isso. Aí você fala o quê? Para ver. Ah, você fala pra meu, ela vai ver se você tá aí. Mas é ótimo. A raposinha tá aí, mas você tá achando que a raposinha não tem nenhum perigo. Talvez até pense que vai crescer. Mas você tá crescendo. Vocês já falaram que a rede social, há um tempo atrás, era um tempo menor? Hoje em dia, pra ganhar uma causa, é só filmar e se colocar onde dá? A rede social. Se o cara espancar alguém e ficar impune, por isso que não vai fazer nada, é só colocar na rede social. Dias depois, o cara espancar alguém e ficar impune, por isso que não vai crescer. A rede social era uma pequena raposa. E onde cresceu? De tornar a grande raposa. Acha, você ou nós achamos que essa raposa, a rede social não cresceu? Que não tem nenhum perigo. Tem pior que tem. Tem que ser capaz, que eles fazem. Tudo o que faz é importante para a rede social, é isso? Tem umas irmãs abençoadas que elas tinham as fotos sensuais? Bota aí, social. Olha, algumas. Deixa eu mostrar qual é o que vocês, né? Você não tem noção de quanto o homem gosta de cabelo nisso. Ah, isso é rabade de Deus, que missionária, professor. A missionária foi Ana. Aí você olha, e o cara fica olhando do outro lado, que parece abrir, que não é, tá assim. Que missionária é boa. A profetisa da língua é essa. A rede social é um grande perigo. Aí, às vezes, há uma discussão na rede social, você entra lá, coloca em um detalhe, um assuntozinho. Aí daqui a pouco, ela fala, você é hipócrita. Você é religioso. Você está querendo unizar também. Ah, esse fator também vai unizar a rede social. E aquele que está rodando, o que está fazendo. Está muito essencial. Mas aí a rede social não vai ser isso. Existe até aquele escondido da rede social. Sabe aquele negócio aí? Aí a mensagem está em casa. Olha que pichãozinho gostosinho. Olha o papai. Né? Rede social, às vezes, aparece aquele cara que manda mensagem para a sua esposa, dizendo assim. Oi, você é lindo, hein? Aí você diz assim. Obrigado. Aí, como você respondeu, obrigado, ele entendeu que você gostou da energia. Aí ele manda outra. Gostei no seu nariz. Aí você fala assim. Obrigado. Seu cabelo é lindo, hein? Aí você fala até. Obrigado. Você é casada? Opa, já entrou muito sério. Aí você, mais ou menos, ou outras que gostam do maluco bastante, falam assim. Graças a Deus. Maravilha. Mas está doida querendo ouvir mais outra coisa para tentar. Porque assim, tudo começa a partir de relacionamento. Se você não elogia, vai ter que elogia. Tá, moleque? Se você não chegar para o sessão e dizer assim. Você é linda. Diariamente, diariamente. Ela vai ficar carente de receber essa elogia. O momento é isso. Aí o que vai acontecer? Alguém vai elogiar entre quatro faredes, de outro sessão, e ela vai ficar querendo ouvir o que o cara está falando. Elogia, segunda elogia, terceira elogia, quarta elogia, quinta elogia. Aí eles vão pegando. Aí o dia que você dizer assim. Você é linda. Já não está prestando mais essa elogia. Porque tem alguém que está elogiando melhor. Pior que isso aqui, é verdade. E eu gostaria de ser um poço. A raposa cresceu e está perigosa. O que você tem que fazer? Fuxa da raposa. O que Deus falou para ela? Faça um olhado. Masa. O que seria de novo elogi, né? Século XXI? São asal. Rapaz, esse cara não deu uma asal para mim. Eu vou estar usando um negócio de trabalho aí. Vamos, uma, dois. Bicho do céu. Já tem um exemplo que eu tenho esse WhatsApp, não foi? Não aprendeu a ouvir de vocês? Ser sincero. É o cara. Sabe por quê? Porque nós nos acostumamos com isso. E o grande problema é que quando nós nos acostumamos com isso, a gente já vê isso no bem. A gente já vê uma amizade nisso. Então vocês já têm ouvido. O WhatsApp, aí o perigo é que, junto com essa raposinha, vem também a malícia. Você fala assim, para os paredes, ninguém está vendo nada. Terceiro perigo é terrível. Chama-se perigo. Se eu pegar 100 crentes, 70 crentes vê pornografia. Nós temos algo muito interessante que nós vivemos bem. Nos nossos olhos, né? Os senhores, alguém já se imaginou cego aí? Mas acontece que tudo entra nos olhos. Os olhos não veem o coração no centro. Então os olhos veem tudo. E tudo que vê, desce o coração. Você está entendendo? Então se eu não vejo nada, não vejo nada. A indústria pornográfica não usa nenhum ator que não seja 100% em todos os aspectos. A indústria pornográfica coloca lá o cara bonito, o cara de papel do chão de bola, o lezinho, o carinho. E aí o seu relacionamento, você casou com alguém que não está condizendo com o que o ator é. O ator é muito bom. E o seu marido, ou sua esposa, não é tão corretor. Aí o seu relacionamento é aquele que você casou, tranquilo, matou, aprendeu os jeitos e maneiras, sabe, tá, não bate mais fraco, não bate, exato. Mas o ator lá é o cara. Então uma vez que você assistiu o negócio, você fala assim, vixe, meu Deus. Rapaz, 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 fulando aí, tá, tá, de margem, olha. Três horas Você sabe conseguir entender o mistério? O cara é bom Três horas Aí é em todos os olhos E você começa agora Lembrar daquela cena Quando você está com sua esposa No momento do índio Toda vez que você estiver com sua esposa Você está lembrando Você está falando da loira da moeda Não sei o que você gosta A loira é a mesma coisa Isso é real Não adianta querer enrolar E o meu problema Eu não sei se é problema É que ele fala a verdade Você vê que não gosta Fala uma coisa simples Porque nem fulano fala assim Se eu tentar falar e enrolar Você vai sair sem entender Melhor sem entender Porque você vai para cá Você vai pensar A verdade já cai entrando A rafeza é pequena Mas está crescendo E eu preciso mudar Boa 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 Boa